Bom dia, hoje são 14 de novembro de 2019, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Então, ao longo do vídeo, você verá imagens de Santos, cidade localizada no estado de São Paulo, a linda cidade de Santos. E aí, um passeio de navio de um barco gigante pelo mar de Santos, em direção ao porto de Santos. Vamos ao vídeo. Acabei de fazer uma pequena série com cinco vídeos, acerca de um áudio produzido pelo ateu aparecido, diante de uma visita de dois membros da seita Testemunhas de Jeová. Domingo passado, o aparecido Bebedouro, que possui um canal com o título Aparecido, Ateu Nihilista, Ele recebeu, sem querer, em sua residência, a visita de dois membros dessa seita, Valdir e Marcelo. E aí, eu fiz cinco vídeos, analisando alguns trechos. Em meu vídeo, com o título Um Ateu, a Bíblia e Duas Testemunhas de Jeová, o Edson Martins, que é um internauta que acompanha meus vídeos há mais de dez anos, fez um comentário que eu achei digno de nota. Então, vamos ao comentário do Edson Martins. Enquanto os cristãos não entenderem que o mais importante não é o que está escrito na Bíblia, e sim o porquê aquilo está escrito, jamais entenderão os ateus. É por isso que muitos nos veem como inimigos. Eu tenho pena da maioria do gado. Dos líderes? Não. Não. Esses deveriam estar presos. Um testemunha de Jeová bate em nossas casas no sábado, domingo de manhã, sem intenção de nos importunar. Na cabeça dele, acha que está prestando uma grande ajuda, quando na verdade, ele é que precisa. O bebedouro, ao seu estilo peculiar, só disse verdades. Quando alguém me diz que Jesus te ama, eu sempre respondo, diga a ele que eu já sou casado com uma mulher. Certa vez, teve um que me respondeu, cuidado, não brinque com isso. Eu respondi, por que não? Por que não? Foi você quem começou. Se você pode, por que eu não posso? Abraços. Fecha aspas. Eis aí o recadinho do Edson Martins. Muito obrigado.